O assunto agora é segurança. É isso aí, Ren Gilad, diretor da Ghana, nos traz no Minuto Bitarron a dica de segurança da semana. Shalom, Ren. Olá, amigos do Mosaico. Hoje vamos falar sobre o funcionamento da eclusa. A eclusa são aqueles dois portões que existem tanto na entrada de pedestres como na entrada de veículos para entrar nos prédios. Para que eles funcionam? Basicamente, o principal objetivo deles é para que no momento da abertura de um primeiro portão, caso o morador entre, caso uma outra pessoa não conhecida entre junto com ele, a segurança não abre a segunda porta e não deixa dessa forma o estranho entrar. Lógico que pede para ele sair, e caso ele saia, tudo bem. E caso ele não sair, é nesse momento que a segurança acaba de quebrar a principal arma do bandido, que chama-se fator surpresa. E ao descobrir isso, a segurança pode acionar todos os mecanismos de apoio, como chamar uma empresa de segurança externa, e dependendo do caso, até mesmo a polícia. Então, na prática, no momento que o primeiro portão é aberto, o morador entra e fecha a porta, e somente então ele abre a segunda porta. Espero que vocês aproveitem essa dica e possam aplicar no seu prédio ou na sua empresa. Shalom, atao para todos.